Larga, atenção, largada, para o nono páreo do programa e lá por fora o Urutal tenta a primeira colocação, vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo, aqui por dentro o Nomucho e o número 3, Taxi Lunar, passam a lutar pelo primeiro posto, Urutal sobrou para terceiro, aberto o Chivai luta com o Yubur Thunder pela quarta colocação, Times Money sobrou para sexto, em sétimo Buzzy Body, os competidores vão cruzando a seta dos 700 metros finais e o Nomucho tem cabeça, pescoço, meio corpo, lá por fora Taxi Lunar luta com o Urutal pela segunda colocação, o Chivai vai ganhando terreno, vai tomando a quarta, Eles vão assim terminando a variante, por dentro o Nomucho, por fora o Urutal, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, o Urutal entrou dominando, sacou cabeça e pescoço lá por dentro o Nomucho, tenta reacionar e Chivai na luta pela primeira colocação a 300 do vencedor, o Urutal e o Nomucho, o Nomucho e o Urutal, cabeça com cabeça, eles vão se pegando, o Nomucho por dentro, volta a sacar cabeça, o Urutal reataca por fora, vem novamente brigar pela primeira colocação e o Chivai próximo em terceiro, o Urutal e o Nomucho, o Urutal por fora, sacou pequena vantagem, o Nomucho tenta voltar, cruza uma faixa final, ao nosso ver, vitória para o sete, o Urutal, vamos aguardar o placar. Da partida chegada, um pega entre o Nomucho e o Urutal, os dois vieram brigando a reta inteira, no finalzinho parece que por fora, no rigor do Leandro Henrique, vitória para o número sete, o Urutal, vamos ver aí no slow motion, está aí por fora, Paula. Pequena vantagem aí para o Urutal, o número sete. Urutal, a sua indicação. E também do Celso, não é isso? E do Celso, e o do Thiago, o número um. Perdeu em cima, sete e um. Nomucho na segunda colocação. Em terceiro passou o número quatro, vamos ter um fotochar, mas aparentemente o número quatro, o pequeno vantagem é o Ninho del Sol, lá por dentro o Chivai, deu boa impressão no meio da reta, time is money, vai passando o Will Bull Thunder, Buzz Body, correu menos. Número oito, o Trinômio, e o Taxi Lunar tentou seguir o trem.